Olá, meu nome é Adina Dantasso aqui do canal Diária de um Papagaio e hoje a gente vai falar sobre criar uma relação com o seu papagaio. Como é que faz isso? Foi porque me perguntaram, a gente vai falar sobre isso. E antes de seguir com o vídeo, se você curte, se você gosta, se o canal te ajudou de alguma forma, com dica, com informação, a melhor forma de você agradecer é ajudando o nosso canal, compartilhando. Compartilha os nossos vídeos, compartilha o nosso conteúdo, tá bom? Fica ligado que o vídeo tá massa. Bom, vamos lá, a mensagem que me passaram. Eu tenho um papagaio há muitos anos, cerca de 4 a 5 anos. Minha mãe conseguiu fazer uma relação, porém, nem sempre ela tem tempo. Então, ele fica sozinho grande parte dos dias. Ele não gosta de mim, de jeito nenhum. Tem alguma forma de eu conseguir criar uma relação com ele? Olha, o que eu posso dizer é que criar uma relação é como uma amizade. E o que a gente faz em uma amizade? A gente cuida, a gente está perto, a gente se preocupa, a gente dá carinho, a gente dá atenção, a gente mima também essa pessoa, né? E dessa forma se constrói uma relação. Da mesma forma é com o papagaio. Pra construir uma relação, exige tempo, exige dedicação. Exige cuidados, exige paciência, exige tentar entender ele, que muitas vezes não é fácil, sabe? Dá trabalho. Cultivar uma amizade dá trabalho. E criar uma relação com o papagaio é isso, é cultivar uma amizade. É uma coisa diária, é uma coisa contínua, é uma coisa que se você para de regar e de cuidar, se você não alimenta aquilo, se você não dá amor genuíno, se você não dá carinho, e se ele não sente verdade nisso também, porque tem isso, às vezes a gente fica perto, a gente fala, mas a gente não está sendo verdadeiro, né? E a outra pessoa percebe isso. Ela sente, o papagaio sente quando tem verdade naquilo e ele se decepciona, né? E tem outro aspecto importante saber sobre essa questão da relação, é que assim como as pessoas, que a gente olha pra uma pessoa e tem empatia por ela, que acaba gostando dela, sabe? Às vezes a gente conhece de uma vez só, seja no trabalho, no clube, num ambiente coletivo, a gente conhece um grupo e dentro daquele grupo a gente tem mais afinidade com uma determinada pessoa. E é uma coisa que é o coração da gente que escolhe, não é? A gente que determina de quem a gente vai gostar. Às vezes tem uma pessoa no grupo que lhe mima, que lhe cuida, que está sempre perto de você, que está o tempo todo tentando lhe agradar, mas o seu coração e a sua alma, ela não vibra, ela não bate, da mesma forma que com outra pessoa desse grupo e que nem fica ali tanto. Então é uma coisa também de conexão, de existir uma conexão que é uma coisa superior, ou que você não tem muito controle sobre isso. Os papagaios, eles escolhem quem eles vão gostar, né? Eles escolhem isso. É isso que eu estou tentando dizer. Como acontece com a gente, a gente escolhe, e não é uma coisa assim muito óbvia, mas é possível criar uma boa relação sim. Outro ponto que você devia parar para se perguntar é o que é que sua mãe faz ou fez para esse papagaio na questão de rotina, de se dedicar, de estar ali, de tentar se relacionar, mesmo que você chegue de forma muito suave para ele, com muita paciência, de criar, estabelecer um diálogo, uma conversa, uma brincadeira, de aos poucos ir tentando tocar, aos poucos tentando chegar perto. O que é que sua mãe fez para esse papagaio nesses 4, 5 anos que você não fez? É uma boa reflexão para parar para pensar. Por que você disse que ele não gosta de você? Como você concluiu isso? O que é que ele faz que lhe leva a pensar que ele não gosta de você? Existe uma diferença entre eu não ter tanta empatia, eu não ter intimidade, não ter criado intimidade com a pessoa, e eu não gostar da pessoa. São coisas diferentes. E você disse que ele não gosta. Por que ele não gosta? Isso aqui você não diz na sua mensagem. Os pilares para você ter uma boa relação são a confiança, ele sentir que ele está seguro, que você é uma pessoa confiável. Isso aí é com o tempo que você vai estabelecendo isso. O respeito, você não forçar ele a nada, você respeitar as escolhas dessa ave, a vontade, nem todo dia ela quer ser pega, nem todo dia ela quer ir para o braço. Então, o respeito, ele é extremamente importante para que exista a confiança e para que exista uma relação. Paciência, para os dias que ele está difícil, que ele está bravo, que ele está confuso, que ele está impaciente, que ele está irritado. Então, a gente tem que ter paciência. É muito parecido com a gente, né? Nem todo dia, por mais que você goste da outra pessoa, nem todo dia, e por um problema interno seu, você está afim de conversar, você está afim de brincar, você está afim de fazer o que o outro quer. E as aves e os bichos são assim. Então, a gente tem que ter paciência para os dias que eles acordam de mau humor, porque eles acordam, estou dizendo a você que eles acordam de mau humor, sabe? Tem dia que eu não fiz nada, nada. Cheguei lá de manhã, entrei, como todos os dias para deixar a comida, e o papagaio está irado da vida, sabe? Porque eu até brinco dizendo que ele dormiu com a correca apertada e está irritado. Então, a gente tem que ter paciência também com eles, entender que é o momento deles, mas se não significa que ele não goste, né? Porque em outro momento ele já está bom de novo. A gente tem que ter paciência. E a gente tem que ter, que é muito, 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 muito importante para criar essa relação com a ave, para criar uma relação de amizade com a ave e com gente, e voltando para as aves, a consistência, sabe? Você ter consistência nessa amizade. Você ter consistência no seu tempo, consistência nas suas atitudes, consistência na sua dedicação, consistência na rotina, né? Você não pode ser aquela pessoa que vai, na empolgação, brinca, 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 some um monte de dia, sabe? Sabe? Abandona a ave, porque apareceu outra coisa melhor para fazer. E a ave sente isso. Ela sente tudo isso. Então, a consistência nessa relação é extremamente importante, porque eles não compreendem os sumiços do ser humano, sabe? Eles sentem muito quando uma pessoa viaja. Não estou dizendo para a pessoa não viajar, mas tem que ter um preparo. mas é que você não pode, na empolgação, e muita gente faz isso, assim que compra a ave, brinca, 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 e depois de um certo tempo, cansa e a ave começa a ficar muito tempo sozinha. Quando eu falo em consistência, é isso. Consistência na rotina, consistência no tempo, consistência nas atividades, é você estar sempre ali. Isso, a consistência, a rotina boa, não a rotina ruim, mas a rotina boa, ela dá essa consistência, ela dá essa segurança de que a ave tem em você, de que a ave pode contar com você. Isso é primordial na amizade com qualquer bicho, na amizade entre os humanos. Dá para aproveitar muita coisa aqui para o humano. Deixa eu ver outra coisa aqui que é importante dizer. Existe uma diferença entre... Isso é muito importante dizer e é muito importante que vocês entendam. Existe uma diferença entre você ter uma relação com a ave e você ser o amor da ave. São duas coisas completamente diferentes. A ave, ela pode deixar você manejar ela, várias pessoas da casa diferentes, manejar, pegar, entrar, sair, limpar, ela não fazer nada, vem no braço, brinca com a pessoa e tudo. Mas entre todas as pessoas que manejam, ela escolhe uma pessoa e é o queridinho dela. Isso é muito comum entre os psittacídeos, sabe? É o escolhido. Então, existe essa diferença. Eu acho que o importante quando uma ave está na família é que ela tenha relação com todos, que todos consigam entrar, todos consigam manejar essa ave. e se respeita o escolhido. A diferença é que o amor da ave, o famoso escolhido, ela deixa ele ir mais além, deixa fazer muito mais coisa, né? Mais paciência, né? Coração, alguém manda em coração, o coração compra sem dono. Ele acaba fazendo o que ele quer. Mas eu acho que é isso. O amor, o amor como, como o amor nasce, porque ele ocorre, como ele ocorre, porque ele escolheu A ou B, é um mistério ainda. É um mistério. Então, o mais importante é que a gente consiga manejar, consiga estabelecer uma relação de amizade. Enquanto o amor, isso aí pode nascer, isso aí é com coração e o papagaio não manda nele, não manda no coração, tá bom? Eu espero ter ajudado. Se você tem mais dúvida, manda pra gente. Nosso e-mail é contato arroba diário de um papagaio ponto com ponto br. Ah, eu anotei um negócio legal pra dizer aqui também disso. É que o mais bonito do amor é que o amor ele é doação. O amor, ele, o amor genuíno, eu tô falando de amor genuíno, não tô dizendo essas coisas aí que o povo diz que ama todo mundo, não. O amor, o amor genuíno, ele é pura, pura doação. Ele se basta, ele, ele não precisa que o outro, que o outro o ame também, porque se ele ama, se ele manda aquele carinho e se o outro tá bem, tá tudo bem. Ele é feliz do mesmo jeito, tá certo? O amor de posse aí, ele já é negativo, não rola não. E o amor, ele tem sempre que vir sem cobrança, sem pedido, e você só receber, tá? Beijo, tchauzinho. Brabão que tá na minha cabeça, é general. Hein? Desde que você coma só o cabelo, tá ótimo. Esse era o brabão que queria me matar. gostoso. 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 Gostoso.